O Cicred anunciou o lançamento do Plano Safra 2024-2025. O banco ampliou os recursos disponibilizados neste ano e a gente tem uma matéria super especial para você acompanhar comigo. Buscando sempre o fortalecimento e o vínculo com os associados, uma renomada cooperativa de crédito trouxe novidades e benefícios no lançamento do Plano Safra 2024-2025, onde a instituição ampliou de 59 para 66,5 bilhões os recursos disponibilizados. Ele é um período que começa no mês de julho, no mês que estamos, e termina no próximo mês de junho de 2025. Então o Plano Safra é esse período onde o governo disponibiliza linhas para o produtor rural, tanto para o pequeno, para o médio e para o grande, onde essas portarias que são liberadas agora no mês de julho, ela precifica a grande maioria dos créditos que serão concedidos. O Plano Safra do governo federal tem como base garantir taxas especiais e acesso ao crédito para o produtor do agronegócio. Vários produtos e serviços são oferecidos pela cooperativa, que engloba prazo para pagamento do crédito liberado, consórcio e seguro. Hoje a gente tem condições de atender nas linhas de tanto crédito para custeio, quanto crédito para investimento, e também nós temos excelentes condições em CPR, que é a cédula de produto rural, temos excelentes taxas e com prazo alongado de até 5 anos. Hoje podemos dizer que o crédito é um pilar para o agronegócio, e é por isso que a cooperativa investe cada vez mais no relacionamento e na proximidade com o pequeno, médio e grande produtor rural. E esse estreitamento e esse interesse genuíno pelas pessoas, principalmente no agronegócio, e com o lançamento do nosso Plano Safra, ele serve como combustível para o produtor rural investir no seu custeio, investir na sua propriedade, investir em novas tecnologias. A gente preza muito por segurança, né? Se você entrar num banco, se aplicar um dinheiro ou tirar um crédito, a gente tem que ter um respaldo. Eu vou ser muito abraçado, porque hoje em dia a maioria dos bancos estão na sera digital, sem o gerente nesse corpo a corpo, e eles aqui ainda prezam isso. Então, acho que eu me senti muito acolhido aqui, com taxas incomparáveis, então acho que foi muito bom para mim esse crédito. Tá aí, gente. Muita facilidade, ótimos planos também. É o Plano Safra 2024-2025. Meu grande abraço aqui para todos da Secred, nossa grande parceira.